5 dicas para o gerenciamento da rotina do dia a dia. Roda a vida pra gente começar. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, fundador do Parque Curso. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre gerenciamento do dia a dia de trabalho. Eu vou dar 5 dicas práticas aqui pra você colocar no seu... a fase ali do diário, né? Que você vai ter um dia a dia na empresa melhor, consequentemente ter mais resultado. E, claro, poder crescer dentro da empresa que você trabalha, tá certo? Então, anota esses 5 pontos porque vai te ajudar muito. Antes de eu entrar no conteúdo raio do vídeo, já deixe seu like nesse vídeo. O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e comece a entregar pra mais pessoas. Dá um recado pra você também no nosso site de custos grátis, o papocursonline.com.br Que o link tá na descrição pra você. Lá você pode fazer curso gratuitamente pra melhorar o teu currículo e deixá-lo cada vez mais atrativo, tá? Dica número 1 pra você gerenciar melhor o seu dia a dia de trabalho é que você tenha uma lista de atividades. Tenha uma lista de afazeres de tudo aquilo que você vai resolver naquele dia. Então, todo dia quando você começar a trabalhar, você vai, antes de iniciar a primeira tarefa, você vai começar já a planejar. O que é que eu tenho que fazer hoje? E aí você vai listar tudo. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquela outra coisa. Você vai listar tudo que você tem que fazer. E aí, depois que você listar, você vai ordenar pelas atividades mais importantes. E minha dica é, sempre comece pela atividade mais importante do dia. Salvo caso as outras atividades que você faça, uma ou outra, seja muito rápida. Se é algo muito rápido que você vai fazer, por exemplo, mandar um e-mail. É o que você manda ali em 5 minutos, 10 minutos. Você já faz logo, já mata aquela atividade do seu dia. Mas se for coisas demoradas, normalmente, né? Então você sempre comece pela atividade mais importante. Porque se alguma coisa acontecer no seu dia, não der pra você cumprir tudo, mas ao menos você cumpriu aquela atividade mais importante do seu dia, que vai gerar grandes resultados pra você lá na frente, ou pra sua empresa. 5 dicas práticas para o gerenciamento da rotina de trabalho. Dica número 2. Mantenha o celular longe ou no silencioso. É muito comum as pessoas trabalharem com o celular do lado. Eu digo pra você, isso vai diminuir muito a sua produtividade. É importante que você, se puder, deixe o seu celular num canto, deixe ele dentro da gaveta, porque o celular, na maioria das vezes, só vai te atrapalhar. Se você precisar consultar alguma coisa, você vai lá nesse local e vai usar o seu celular e depois coloca de novo na gaveta. Isso vai fazer com que você não fique distraindo no seu dia a dia do trabalho. Então é importante que você siga essa instrução pra você não ficar toda hora perdendo a sua atenção. Porque você sabe, né? Às vezes a gente pega o celular aqui pra olhar o número de alguém, acaba já, entra no Instagram, no automático, já começa a ver algumas coisas. Daqui a pouco, quando você olha, passou 10 minutos, passou 15 minutos. E você, meu Deus do céu, nem percebi. Então é importante que você deixe sempre o seu celular no silencioso e longe de você, de preferencialmente. 5 dicas para melhorar o dia a dia de trabalho. Dica número 3. Mantenha-se longe dos grupos de fofocas da empresa, dos grupos de conversa. Muitas vezes as pessoas se concentram na copa, onde vai lá do cafezinho, do biscoitinho. E as pessoas se concentram lá pra poder ficar conversando com as outras. Então isso vai fazer com que você perca tempo. Não é uma atitude que você vai ser bem visto pelo superior da sua empresa. Então é importante que você não perca tempo nesse tipo de situação. E também você não perca tempo conversando no seu trabalho. Na dica número 4 aqui que eu vou dar pra você, daqui a pouquinho, você vai entender que é importante você ter os horários certos pra fazer cada coisa. Mas nesses momentos, ah, vou na copa tomar um café. Não fica batendo papo um tempão lá, entendeu? Às vezes tem pessoas que vai na copa, fica lá, conversa com as pessoas 10, 15 minutos, várias vezes ao dia, e acha que isso não vai tomar tempo no trabalho. Claro que vai. Então é importante que você não perca tempo conversando no seu trabalho. E também conversando demais lá na copa ou em qualquer lugar que as pessoas se encontrem. Cinco dicas para o gerenciamento do dia de trabalho. Dica número 4. Respeite as pausas para desopilar. Você vai ter pausas durante o seu dia de trabalho, né? Então você vai, geralmente, começa a trabalhar aqui lá às 8 horas. Dá um exemplo. Ela começa às 8 horas e aí você vai lá até às 12, né? Só que até às 12 horas você vai dar mais uma pausazinha ali, 9h30. Você vai no meio do intervalo, você vai lá tomar um café ou fazer algum lanche, alguma coisa do tipo. Nesses momentos, sim, você desopila. Você não é para ficar indo na copa ou ficar conversando com os amigos nos horários que você não for. Determinado o seu lanche ali, o seu intervalo para o lanche ou para você desopilar um pouco. Nem no horário de almoço. Geralmente, na empresa vai ter um horário para você desopilar 9h15, 9h30. E você vai almoçar. E depois, na tarde, às 15 horas, mais ou menos, você vai ter mais uns 15 minutinhos ali, 10 minutinhos, para você fazer alguma atividade. E tem algumas empresas que liberam esse timing, né? Tem outras empresas que é mais chato com relação a isso. E você não tem como obrigar a empresa a ser diferente, tá certo? Então, é importante que você respeite as suas pausas para desopilar, tá? Então, naquele momento, você vai lá, desopila tranquilo. Mas nos momentos de atividade, você respeite o tempo que você está trabalhando para a empresa para gerar restato. Que é o que a empresa precisa, entendeu? Você sempre tem que entender. Você tem que tratar a empresa que está trabalhando como se ela fosse sua. Porque futuramente, quando você colocar o seu negócio, você não vai precisar ter trabalho para você já desenvolver hábitos de sucesso. Você já vai estar desenvolvido e você vai conseguir implementar esses hábitos na empresa que você vai trabalhar e vai ser a sua futura empresa, caso seja o seu objetivo. Nesse caso, não. Você vai estar sendo cada vez mais valorizado dentro da empresa que está trabalhando. Agora, você tem que ter percepção para entender isso. Ter percepção para entender que a tua empresa é uma empresa que valoriza esse trabalho, valoriza a tua dedicação. Qual é a empresa que só vai te sugar? Essa percepção é importante. Cinco dicas para o gerenciamento do dia a dia de trabalho. Dica número cinco. Mantenha seu espaço de trabalho organizado. Não é porque você está no meio do furacão, ou seja, está trabalhando o dia inteiro, que seu espaço de trabalho tem que ser um espaço organizado. Longe disso. Seu espaço de trabalho tem que ser um espaço organizado. Valoriza a organização. Isso é importante. Vai te ajudar a você crescer cada vez mais dentro daquela empresa. As pessoas gostam de trabalhar com pessoas organizadas. Então, aqui, por exemplo, antes de eu começar a gravar conteúdo para vocês, eu gosto sempre de fazer o quê? Organizar a minha sala. Deixar a sala organizada. Sabe? Meu ambiente de trabalho é um ambiente organizado. Eu não gosto de bagunça. Porque o ambiente diz muito sobre a gente. Então, é importante que você organize o seu dia a dia ali, o seu local de trabalho no dia a dia, para que você tenha mais produtividade e, claro, passe uma boa impressão para quem que visita. Isso é fundamental. Então, aqui foram cinco dicas para você melhorar o dia a dia de trabalho. Tenho certeza que você aplicando, você vai conseguir ter melhores resultados aí. Fica esperto com isso. Fechou? Vou ficando por aqui. Se gostou do conteúdo, já deixa o seu like. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos.